Alexandre Garcia, cá estamos nós mais uma vez discutindo violência contra a mulher. Agora, o que me surpreende é que temas como esses, que parecem de séculos passados, continuem tão atuais e pior, as imagens que nós vimos há pouco em São Paulo, uma violência generalizada. É, generalizada. Violência num estádio de futsal, num estádio esportivo. Um homem foi praticamente linchado dentro do ponto de socorro e a gente viu aí que a segurança do hospital só chegou depois. A polícia ostensiva no ginásio nem aparece. A gente sente que a violência, a raiva, está na cabeça das pessoas, está pronta para explodir, para extravasar. É a solução física na falta de argumento racional. Na base, é a falta da educação que nos distancia, a educação é que nos distancia dos animais. E como vimos, homens espancam homens e homens espancam mulheres. Como falou a delegada, para ir à polícia, a mulher já vence uma barreira enorme antes de se queixar do seu homem. Em geral, tem medo de represália, de agravar a situação, de os filhos sofrerem ao ver o pai chamado à polícia. Então, agora, a justiça decidiu. Basta que registre a queixa e o resto é com a promotoria. Agora, eu pergunto, quem é esse algoz de 35 mil mulheres que apanham todos os dias? Para a psicologia, é um inseguro, um sujeito que se sente inferior aos outros homens, talvez tenha distúrbios sexuais, se sente inferior à própria mulher, é pressionado pela cultura machista de ter que ser o dono, o comandante, o superior, e demonstra que é apenas superior em força física. Na verdade, cada vez que ele bate, ele se diminui ainda mais. E, às vezes, não está só. A mulher que se anula para não perturbar o companheiro irado, no fundo, é agredida duas vezes, pelo seu homem e por si própria. E, a cada vez que permite, fica menor. Uma relação de domínio e medo não pode ser mantida pela tentativa de preservar a relação não indo à polícia. Uma relação assim não tem futuro mesmo com ou sem polícia. Isso não tem nada a ver com uma relação saudável de companheirismo, de cumplicidade, de intimidade e, sobretudo, de desigualdades que se complementam e preservam a personalidade e a liberdade de cada um. Domínio e submissão é para a escravatura. Amor é entre pessoas livres. Não custa lembrar, Alexandre.